Tudo bem, amigos? Eu vou estar respondendo hoje perguntas que vocês fizeram lá na aba comunidade. Eu já vi que tem bastante coisa, eu estou entrando aqui no computador para estar respondendo, então é bem possível que eu vá repartir esse vídeo em duas ou três partes, tá bom? E aí, vindo mais perguntas, eu vou gravando mais vídeos, intercalando com os outros vídeos que eu já faço no canal. Em setembro eu vou estar começando a colocar vídeos já do trabalho que eu gravei. E vou estar falando mais sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Então, se você não me conhece, eu sou o Matheus Tarnig. Esse aqui é um canal voltado para músicos amadores, profissionais, músicos empreendedores. Então, você é sempre bem-vindo, comente, deixe perguntas, vamos interagir, porque isso aqui é uma comunidade que a gente constrói junto, tá bom? A primeira pergunta do Gessé Silva é, quais exercícios, métodos e ou livros que você recomenda para ter na no ouvido? Obrigado pela pergunta aí, Gessé. Olha, eu estudei através da metodologia da Berkeley. Eles têm quatro volumes de percepção, que eles chamam de Ear Training, né? Obviamente, eu fiz por causa da faculdade, eu já tinha estudado um pouco também de percepção no Brasil antes. Então, assim, essa metodologia, inclusive, é a metodologia que a gente usa na escola hoje. O que que trabalha? Você trabalha solfejo melódico, escala maior, depois escala menor, menor melódica, menor harmônica. Essa é a metodologia da Berkeley, ela é até bem puxada, assim. Uma galera que nunca estudou percepção na vida tem dificuldade de já começar no percepção 1. Inclusive, quando a gente fez a escola aqui, tanto presencial quanto virtual, a gente fez uma introdução à teoria, que a gente faz a introdução à percepção e à harmonia. Então, cara, são métodos, é um método muito bom, trabalha tanto leitura rítmica quanto leitura melódica, né? Você não necessariamente trabalha com instrumento, até porque é um método de treino de ouvido. E eles chamam de treino, ou seja, treino de ouvido mesmo. Então, a gente tem a solfejo melódico, solfejo ritmo, ditado, você ouve e transcreve e algumas outras coisas, né? Agora, se você não quer ter acesso a metodologias, o que você pode fazer, que eu acho que é muito bom, é você tirar a música de ouvido, tá? Fazer a transcrição de improvisos, de músicas. Eu sempre falo, quando for tirar a harmonia, começa tirando o baixo. Por isso que é muito importante você estudar a percepção com a harmonia. Por quê? Com o conhecimento harmônico, você tem mais facilidade para tirar a música. Porque, por exemplo, vamos supor que você tire os baixos de uma música que o primeiro acorde está em dó, o segundo é mi, o outro acorde é um fá, ele é um sol. Então, você conhecendo o campo harmônico, você já tem 90% de chance de acertar, né? A não ser que tenha realmente algum acorde de empréstimo, inclusive, empréstimo modal. Inclusive, sabendo a harmonia, estudando a harmonia, você vai entender que são acordes de empréstimo modal, que são acordes que não pertencem sequer à tonalidade, tem alguma tonalidade paralela, tá? Mas transcrever música, né? Ou seja, tirar música, necessariamente você precisa escrever, é extremamente importante. Inclusive, mesmo que você estude por essas metodologias, é importante transcrever, que é o processo real de você ver se o treino do seu ouvido funciona, tá bom? A segunda pergunta é do Emerson, Joshua Silva Santos. Quais escalas você usa mais no jazz e quais são suas preferidas? Obrigado pela pergunta. Eu costumo dizer que não existe a escala do jazz, né? Todas as escalas você pode usar em qualquer estilo. Por mais que pareça simplório, a escala que a gente mais usa no jazz é a escala maior, ou qualquer variação da escala maior. Ou seja, se você pensar em modos, normalmente no jazz, em um acorde menor, a gente usa mais dórico. A gente vai, obviamente, em um acorde dominante, você pensa muito no quinto grau, ou seja, mixolídio. Depois disso, começam a vir, principalmente, a menor melódica. Mas você também vai ter muito uso de menor harmônica, principalmente no quinto grau, que é o mixo bemol dois, bemol seis, né? Que a primeira solução mais melódica para um dominante com alguma alteração é usar a escala mixo bemol dois, bemol seis. Tem um vídeo aqui, eu vou também colocando nas informações do vídeo, alguns vídeos para que vocês complementem o que eu estou dizendo aqui. Porque um acorde dominante, por exemplo, dá margem a vários tipos de interpretações de escalas. Então, a escala maior é, com certeza, a escala que você mais precisa saber. Por isso que a gente insiste tanto na escala maior, você estudar 12 tons, ciclos. Eu costumo até, com os meus alunos, nas metodologias nossas aqui, tipo assim, a cada três cordas, duas cordas, você já muda a escala, já muda o tom para você conseguir realmente ver muito bem a escala maior em qualquer lugar do instrumento, porque você vai usar a escala maior muito no jazz também, no fusion, música brasileira e qualquer outro estilo. Está obviamente que no rock você dificilmente vai ouvir uma menor melódica, por exemplo, né? A não ser que seja um rock mais fusion. Mas eu, por exemplo, gosto muito da escala menor melódica. Quem me acompanha no Instagram, se você não me acompanha, você segue lá. Eu tenho até colocado uma série de vídeos com as sobreposições de tétades e tris na menor melódica, né? Porque eu gosto de pegar a menor melódica e usar sobre acordes que as pessoas normalmente usam sobre escala maior. Por exemplo, um acorde de ré menor. Tem a sétima menor, mas eu uso a escala menor melódica em cima, né? Você tem aquele conflito entre a sétima menor que está no acorde com a sétima maior que está na escala, né? Isso é bem comum, inclusive. Então, eu uso bastante menor melódica. Mas, por exemplo, no curso de guitarra A4, a gente já está falando da escala maior harmônica. Eu gosto muito do quarto grau da maior harmônica, que é um modo chamado Jazz menor sustenido 11, né? Ou seja, ele é a escala menor melódica, né? A configuração dos intervalos, né? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Só que no quarto grau, então é tônica, segunda, terça menor. Aí a quarta é sustenida. Então, sustenido 4, 5, 6 e sétima maior. Então, é a escala menor melódica. Com o quarto grau, ele tem essa alteração. É uma escala também que eu curto bastante usar. É a escala maior harmônica. No quinto grau da maior harmônica, você também tem um modo aí, mixo bemol 9, que é interessante porque você tem a 13 e a bemol 9. Então, você pega assim um acorde, por exemplo, como um sol 7, 13 e bemol 9, que normalmente as pessoas sempre pensam na dondim como uma solução para esse acorde. E você também tem outra possibilidade aí, que é o quinto grau da maior harmônica. É também curto tons inteiros. Outras possibilidades de escalas, mas eu costumo dizer que com a escala maior, a escala menor melódica, você já tem 90% das possibilidades. Menor harmônica também, né? A gente usa bastante. 99% está entre maior, vou dizer que é maior, ela é 80% do tempo. E os outros 20, quase 20%, a escala menor melódica, a escala menor harmônica, os modos. E depois é perfumaria, né? A escala maior harmônica é um plus, quando você já começa a enjoar um pouco mais. Essas outras escalas aí, começa a ser uma boa alternativa. Até porque o som, a sonoridade, já não é tão diferente mais, né? Não deixe de checar a Starling Academy of Music Virtual, nossa escola de música internacional, com todas as minhas videoaulas, classes de guitarra, improvisação, harmonia, percepção, cursos completos gravados nos estúdios, dezenas de cursos, todos com cronogramas organizados em vídeo, apostilas, playbacks, e o meu suporte online. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.